Não, mas, gente, quando você saiu, agora é curiosidade, eu, pessoal, tá? Quando você saiu, já tinha contratos com marcas também? Não. Minha equipe não assinou absolutamente nenhum contrato antes que eu saísse. Eram só negociações com a condição. Quando ela sair, ela decide, sabe? Sim ou não? Mas, então, quando você saiu, tinha vários contratos pra analisar? Quando eu saí, aí foi... Todo mundo, ó, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Eu, pera, calma. Vamos pensar. Ah, setores, o que faz sentido. Não, isso aqui briga com o que eu acredito. Isso aqui tem sentido. Tem várias marcas que, se você parar pra pensar comigo, conversam com a minha história, conversam com o meu propósito, sei lá. Havaianas, tem uma fábrica em Campina Grande, tem uma família que trabalhava de serviço gerais. Eu via os trabalhadores indo pra lá. Sei lá, L'Occitane tem um cacto. Cada um tem uma conversa. Então, eu, graças a Deus, eu pude fazer isso com as marcas que me procuravam. Então, cada um tem uma historinha comigo, real, e é por isso que dá certo. Porque eu não teria coragem de fazer uma propaganda caneca, não sei o quê. Caneca da Juju. Sem acreditar, entendeu? Eu acho que eu tenho um... Tem que ter uma história, um porquê, né?